o tempo tá de chuva 7 e 18 estamos atrasado o país estamos atrasados já aqui no casal furacão galera já estamos atrasada era para a gente ter saído aqui de casa seis e meia daí ter saído é 7 e 20 ainda nós não tá nem dentro do carro a gente vai fazer uma viagem vai fazer um vídeo bem legal para vocês então vai acompanhando vai eu a Thaís e o Cauêzinho vamos aí fazer uma aventura né Thaís hoje tá preparado vamos lá você tá com cara de sono nossa cansada vamos dormir tarde né e era para nós ter acordado mais cedo mas não conseguiu vamos com a gente fazer essa viagem internacional é isso aí galera já vai descendo o dedo no like se inscreva no canal e ó vai acompanhando para você saber para onde a gente estamos indo já comenta aí no vídeo para para onde vocês acham que a gente vão esse já comenta aí bora paramos aqui pegar uma água eu peguei um pãozinho de queijo Tiago tá conferindo o vídeo aqui ai eu tô com um pouquinho cara e olha lá o bonitão ó o telefone celular dele tô ficando quem tá ligando será um pãozinho de queijo ó eu quero uma delícia quem um amiguinho dele grupo não dá para ver é grupo eu peguei pãozinho de queijo aqui ó uma água uma falta porque o Cauê não bebe coca peguei uma coca para você grande e uma coca pequenininha para mim eu acho que o pessoal já sabe qual é o tamanho será falta muito Tiago para nós chegar lá falta um pouco é um pãozinho de queijo já gostoso não sei não se eu vou pegar mais tá bom é uma pequenininha eu não sei se eu não sei se eu não tô aguentando cara não ia conseguir chegar no posto não eu bebi essa coca aqui ó rapaz eu também quero ir no banheiro vai no banheiro certo ah não ia conseguir não aí pessoal agora vocês já vão saber onde a gente estamos né acho que a maioria já devia saber né Thaís essa é a divisa para nós ir para viagem internacional na verdade estamos aqui na ponte Ayrton Senna a ponte que é a divisa do Brasil com o Paraguai estamos entrando aqui em Salto de Guairá que a gente veio fazer umas compras e comprar umas coisas específicas para o canal pessoal vai ter que descobrir aí Thaís é verdade Tiago olha só gente estamos aqui ó essa ponte aqui é enorme vocês sabem quantos como ela tem Tiago cara eu acho que ela tem se eu não me engano é 2km de ponte uma coisa assim ela é bem comprida tem barquinhos lá ó é muito grande tem uma uma ilha aí ó tem uma ilha ali tá tem fogo na ilha tem alguém fazendo ela tem um barquinho lá o pessoal tá lá pescando e o caminho tá gostando da viagem cara só dormindo a viagem só dormiu e agora pessoal a gente vai entrar dentro do Salto de Guairá que a gente vai comprar um negócio específico e aí Thaís tá animado vamos lá então Tiago será que a gente vai achar que a gente vem buscar a gente já fez muita vida de vir Paraguai né antigamente antigamente antes da gente começar o canal pessoal toda semana toda semana a gente vinha aqui ó tinha vez que a Thaís não dava para vir eu vinha sozinho mas toda semana a gente estava aqui no Paraguai que a gente trazia mercadoria para vender aqui e trazer mercadoria do Paraguai para vender no Brasil né exatamente era um negócio doido trabalhar nunca foi preguiça é problema para nós né Tiago é só que antigamente a gente acordava bem de madrugada mesmo porque a gente tava aqui bem na hora que as lojas abriam né verdade e hoje a gente vem mais sossegado mas olha tanto de barquinho lá pescador não sei se dá para ver estão fazendo tudo filhinho ali deve estar pegando bem né mas podia ter ido lá em Foz na Thaís então mas era mais longe era mais longe mas é assim ó vamos terminar a ponte aqui ó e lá dentro a gente vai tentar filmar um pouco para vocês só que é perigoso lá também né mas nós vamos filmar um pouco mas a gente vai tentar filmar para vocês o que a gente filmo para vocês para quem tem curiosidade de vir para o Paraguai aqui ó a gente vai filmar isso para vocês quantos minutos você tá gravando esse take dois minutos nós estamos na ponte e nós já tinha passado já tinha já tava na ponte e olha o tanto que falta ainda falta bastante caraca e a ponte faz curva é e desce sobe não é uma ponte normal normal e de noite aqui fica tudo clarinho top demais é então é isso aí galera já vai descendo do like aí ó e vamos lá entrar dentro do Paraguai na nossa viagem aqui ó tá difícil de achar em tá né mas duas duas lojas ali não não consegue achar e aqui é uma doidura doidura cawezino solta da mão você tá achando legal legal vamos para outro lugar procurar o pai comprou o que ele queria tá felizão tá felizão e ainda sobrou dinheiro sobrou dinheiro pagando agora paramos agora para poder almoçar aí já tá duas e meia né agora duas e meia também tô almoçando aqui estamos comendo um lanche já comprei o que eu precisava conseguir encontrar em taís deu trabalho hein eu ainda quero comprar um perfume olha isso e ainda falta uma coisa para mim comprar e depois vocês vão saber o que que a gente veio fazer aqui o que a gente veio comprar lá agora almoçar o pessoal tá fazendo festa lá tá cheio de gente que ainda aí tá gostou os lanches nossa tá bom hein não sei se é minha fome é acabamos de passar a polícia ali né Tiago do Paraguai para ir embora assim acabamos de passar ali a doana gente a gente não conseguiu filmar muito lá porque tava uma loucura aqui ele dá medo de pegar o celular na mão né Tiago é ali é meio complicado né então o que a gente conseguiu filmar ali para vocês foi só um pouquinho mas deu para vocês ter uma noção de como é o Paraguai e aí Cauê aqui que você achou do Paraguai muito legal mostra o que que você comprou olha ele comprou um crocs ele adora usar crocs né Cauê refrescante refrescante né tinha tirou o tênis e põe um crocs e ele comprou umas coisas bem legal depois vocês vão ver e a gente comprou bastante coisa também é um negócio bem legal né tá aí a gente vai usar para ter a quarta temporada do canal casal furacão em breve vai começar a porta pessoal aqui do canal acho que não tá sabendo ó se você não tá sabendo porque você não me segue lá no Instagram então já aproveita já me segue aqui porque lá no Instagram já passei para o pessoal lá que me segue aqui que vai já já tá confirmado a quarta temporada do casal furacão que é a temporada do Henrique e ele falou que já ensinou o contrato lá certinho do local e que é um local bem top para levar a gente isso mesmo então aí pessoal que acompanha nós no casal furacão a quarta temporada já está confirmada hein então fica ligado no canal aí para você saber quando que vai ser essa temporada e o que será que a gente vai comprar aqui no no Paraguai nossa viagem internacional já está chegando ao fim olha é uma coisa que eu tava querendo muito 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 só para vocês ter noção Tiago tá igual criança quando ganha um pirulito doce mas ela é é um sonho de um sonho que eu queria né cara e é para vocês na verdade o canal isso então é isso aí a gente tá voltando para casa agora que se Deus quiser tudo bem na na viagem e chegando em casa a gente fala para vocês como que foi nossa volta para casa é pessoal ontem chegamos muito tarde não consegui vir aqui finalizar o vídeo mas ó para quem gostou do vídeo aí quem gostou de acompanhar a gente um pouquinho deixa muito muito like comenta bastante né Tiago é eu vou dar um spoiler para vocês hein ontem eu e a Thaís nessa viagem é a gente parou num posto e um inscrito não encontrou um inscrito do canal né Thaís ele passou um local para gente lá explorar um famoso pessoal tem que acompanhar lá no canal a gente já deu uma passadinha lá e filmou para vocês então se vocês gostaram de vídeo assim ó de viagens comenta bastante aí para a gente fazer mais agora estamos indo levar o Cauê né Cauê na festinha do jogo dele e seguinte eu sei que você vai estar perguntando o que que a gente comprou eu vou fazer um vídeo mostrando especificamente o que que a gente comprou né Thaís aham não foi muitas coisas mas a gente foi para comprar uma coisa lá e acabou comprando outras coisas a gente vai usar na quarta temporada do casal furacão isso aí então beijão até a próxima